O que é a luz do sol? O pé mais bonito do Brasil, a beleza! Será que o velho vai andar de jet ski, bicho? Ele está ali esperando a vez dele, eu acho que ele vai, bicho! Ei, Tonho! Será que o velho vai andar de jet ski? Ele está caindo aí, será que ele sobe? Ele está com a lapa de cunhão da porra nesse short! Já lhe deu as aceleradas, esse daqui eu já tremi daqui mesmo! Tu não vai não, bicho! Meu amigo, eu não estou com vontade de dar! Se tu for, eu vou agarrado na tua cintura, e André filma! É André, olha o short de tarado! Foi esse short que ele fez o filme, Tonho! Tu não vai não, bicho! Ele vai cair dali, você André! Eita! Ele vai cair, Vistonho! Vai cair agora! Sai daí, vovô! A gente bora para cá! Dá um mergulho e vai para lá, para o meio! Acho que tu puxou um treto! Vai, vai lá, vai lá, velho! Ele boia, André, por causa do cunhão! Olha, velho! Olha, gostou! Isso é o cunhão e o colê! Ele gostou, Vistonho! Isso é o cunhão e o colê! Vai, velho! Dá um mergulho aí, velho! Aqui está bom! Aqui está bom! E você está com medo de tomar banho? Vê aí, como é que eu faço? Você está com medo de tomar banho? Enquanto o pessoal está ali tomando banho? Tu não afunda, não, vovô! Esse cunhão não deixa tu afundar, não! Você está aqui? Mas não é tequim, mas não é tequim! Agora eu vou dizer... Eu vou dizer o negócio é tu, Vistonho! Eu vou dizer o negócio é tu! Tu é muito otário, Vistonho! Porque Tiringa vai andar todo dia com minha mãe aqui no jet ski! E tu vai ficar aí feito prego, não é não, Tom? Mané, mané! Mané tequim, mané tequim! Bora ali até Charlie, bora! Bora! Vamos aí, tu! Tu vem aqui nas minhas coxas, vem! Vem aqui! Nas minhas coxas, até ali Charlie, bora! Tu não afunda, não! Bora aí, tu! Vamos! Eu vou agarrado em tu! Coisa bonita! Eita, é difícil, é difícil! Está errado isso, é? Esse bicho tem que ser franco, rapaz! Ele não é franco por dentro do... Ele não é franco porque ele não acha quem... Quem... Que é isso? É! A bunda feia! Ei, ei, ei! Ei, velho! Ei! Fala essas coisas não para o pessoal aqui não, vovô! Não dá para dizer não que ele está com uma bunda feia de perébola! Tem mais de 200 perébola na bunda! Não passa mais nada! Vai, vovô, dá um mergulho aí! Vai! Não, não, não quero não! Rapaz, é bonito demais aqui, viu, velho! Isso é uma maravilha! Isso é uma maravilha, não é, vovô? Será que eu tenho que botar a chadinha? Hum? Quando eu baixar aqui, você pisa o pé aqui e está! Hum... Não vai soltar não, Tonho? Vai soltar não, Tonho? Será que eu piso não? Deve apesar que eu estou mais... Convém eu! Você pode saber o tamanho do pé! Tu pode cair, vovô, é melhor não! Ei, ei, ei! Aqui tem que trazer a chave! O homem só chamou para ir tomar... A dar uma volta, o homem... Começar a amarelar aí, comer e dar água... Poxa, foi não, vovô! Não tem nada, sabe? Sim, mas tem coleta, hein, vovô! Tem que comer aqui na delas mesmo! Vai-te embora com o Charlie para eu filmar ali! Ei! Só uma voltinha, vovô! Não! O Bigão não deixa acundar não! Não! Ele está com tanto medo que nem escutou, Tonho! Já não ia! Olha! Olha, Charlie! Olha! Vai atrás dele! Olha! Vai, vovô! Vai, vovô! Vai, vovô! Vai, vovô! O Bigão não deixa acundar não! Vai, vovô! Eita, vovô! Quer dar uma volta, vovô? Ei! Bora, velho! Vai, velho! Vai! Segura aí! Eu vou ver! Bota o coleto nele! Coleto! Coleto! A minha barriga já é um coleto! Não! Não! Senta! Não pode mais! Olha que você está gripada! Tu acha que esse velho... Esse velho tem moço da porra! Ô Tonho! Tem moço que é a molecha, né? Ele quer ir sem colete! A gente não sabe nadar! Vai dar o que para ele? Não! É que ele está pensando que os ovos dele não colete mesmo! Você... Você que deu uma unha, Zé! Você disse que os ovos dele seguravam o peso dele em cima da água! Era um colete! Vai cair antes do tempo! Tira o capacete! Tira o capacete! Agora... Esse é bom dele, Charles! Que ele não afunda não! Nem te aperreia, Charles! Não! Não! O que? Vou dizer não! Vai colocar o capacete! Está afundando aí, vovô! Na tua base! Está barato! Está barato! Está barato! Está barato! Espera aí que eu vou... Está barato! Espera aí que eu vou encostar aí para o senhor subir! Para não molhar nem o dedão do... É... É... Ô, Charles! Tu vai molhar ele não, Charles? É... É... Vai! Vai, vovô! Vai! 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 Ah, moleque! Agarra em Charles! Agarra na cintura de Charles! Ele está todo descremendo! Eita! Vai! 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 Parece um... Parece que ele não faz isso! Ele foi embora! Hahaha! Passou uma mão! Passou uma mão! Passou uma mão cadena! Só que assim... Não! Não! Rapaz! Eu dava tudo a Charles ali! Se ele deixasse o velho na outra ilha ali! Deixasse ele lá na ilha! Ele vai deixar ele mesmo lá! É! É! Quer valer quanto, Tony? Que ele vai dizer que ele andou de jet ski vinte e seis anos na vida dele! Antes de inventar o jet ski! Eita! Que rolê massa! O vovô está dando ali, ó! Agora não! Essa piscina também! Agora não! Está com frio a reputada do vanilha! Lá vem o velho! Lá vem o velho! Lá vem o velho! Epa! Olha! Eita porra! Eita! É capaz de... Eita! Eita! Olha os gritos dele! Hahahaha! 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 Hahahaha!